Fala povo abençoado, salve Maria Imaculada, muita alegria gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra você como que tá a nossa obra, você que já doou, você que já fez aí a sua contribuição já estamos subindo, já colocamos lá, já estamos subindo agora o segundo andar mas eu vou entrar aqui dentro da obra pra mostrar pra você, eu quero fazer um vídeo bem rápido pra mostrar pra você como que tá ficando aqui a nossa obra graças a Deus, tudo com muita dificuldade, mas graças a Deus, Deus tá sendo providente então aqui onde que eu tô aqui ó, vai ser o refeitório, lugarzinho bom, vai caber toda a galerinha aí ó então, daqui do refeitório, aqui é a porta de entrada, aqui é o refeitório aqui, onde eu tô chegando agora aqui atrás ó, vocês vão ver ali atrás, tem um corredor aqui ó aqui do lado vai ser uma ala pros doentes, nós vamos fazer que vai ser a segunda etapa da obra aqui ó, aqui é onde que eu vou entrar agora, é o refeitório vai ser o refeitório, rapaziada tão trabalhando aí ó, fazendo bastante barulho tá ali o Luciano, meu xará tá aqui tamo com três Luciano aqui na Deus Pai, tá bonito de ver o negócio aqui onde que tá aqui guardado os cal que a gente ganhou aí ó vai ser, um abraço pro Galdino aí que vai ver esse vídeo que conseguiu esses cal pra nós aí tá aqui também ó, cimento e aqui vai ter uma maia de entrada aqui ó vocês podem ver ali tá o Miguelzinho ali atrás, meu filhinho ó e aí Miguelzinho, dá oi aqui pro povo oi tudo bem, diga tudo bem, dia diga, tô arrumando a Deus Pai aí arrumando a Deus Pai tá ficando bonito? então tá bom, né não, joga um beijo pro povo então aqui é, vai ser a aqui é o lugar da entrada, né que o povo, o pessoal aqui fica aqui daí no final da tarde tomando chimarrãozinho ali tá o Alain dá um salve, Alain aí a rapaziada trabalhando, pintando eu vou subir aqui pra mostrar ai truquei aqui então aqui vai ser ó eu vou descer aqui ó, pra vocês olharem como é que vai ser a parte de trás aqui da comunidade então ali vocês podem ver em cima lá, ali vai ser um quarto do outro lado vai ter um banheiro então em cima vai ser três quartos e o banheiro aí a rapaziada aí trabalhando correndo atrás aí o seu Luiz quanto tempo tá com nós aí já, seu Luiz? nove e meio nove e meio já, tá feliz aí, seu Luiz? tô com tempo feliz olha, mais animado que tem a novo ainda ô glória a Deus, tá aí é o Miguelzinho que aparecer em todas olô seu Luiz aí aqui a rapaziada aqui do Chipão lidando com a janta aí tá ali a rapaziada dando um grau na cozinha aí ó trabalhando lá vamos acender aqui, ver se eu ia dar uma clareada olha aí ó ali é o gordo, meu afilhado tá ali ó, lidando limpando a casa o Alan tá na bota glória a Deus aí é Deus Pai, seu Eurico tá ali rapaziada aqui ó mostrar pra vocês aqui ó doação de feijão que chegou aí ó feijãozinho quebradinho rapaziada aí ó seu Luiz dando uma lidada ali o João que é meu afilhado também de batismo a cera rapaziada trabalhando aí ó seu Eurico virado só em barba o bicho velho ó dá um braço aí seu Eurico fala alguma coisa homem envergonhado homem esse é o Luiz vamos ou pode deixar com nós então tá aí rapaziada ó sei que tem doado se eu conseguisse subir ali deixa eu ver se consigo subir aqui deixa eu ver acho que eu vou conseguir vou dar um pulo aqui ai Jesus glória a Deus se eu consegui subir aqui na na laje ó então aqui vai ser a parte da entrada de cima aqui da laje entendeu vou entrar aqui pra vocês ver que vai ser ó já logo na entrada aqui vai ter um quarto baixando aqui ó tá meia parede já então você que ainda não doou queria pedir tua ajuda aí pra nós dar prosseguimento nessa obra tá um pouquinho parada faltou um pouquinho material mas eu creio que Deus é providente vai dar tudo certo aqui mais um quarto corredor aqui aqui que eu falei pra vocês que é a área dos doentes né vou mostrar pra vocês aqui ó a casa onde eu moro ali atrás vocês conseguem ver tá ali ó alegria então aqui vai ser um corredorzinho aqui vai ter outro quarto um quartinho grande ó mais um quarto aqui e aqui vai ser o banheiro da parte de cima então a casa vai ficar com três quartos dois banheiros grandes e também ali a a cozinha e o repeitório aqui a parte de cima vocês podem ver lá o velho Davi lá embaixo dá um alô aí seu Davi ó lá o seu Davi quer dar um tchau aí seu Davi dê tchau pro povo aí tchau seu velho Davi já tem uns três anos que tá com nós aí o bicho velho morou dez anos no cemitério agora mora na casa do pai eita glória então aí ó pessoal tá aí a nossa comunidade ali a parte vocês veem como eu tô na parte de cima nós tava ali embaixo ali agora há pouco então tamo aí pessoal uma grande alegria né muito obrigado por todos que fizeram a doação quero terminar o vídeo aqui em cima mostrando pra vocês aqui ó a nossa casa ó glória a Deus viu Deus abençoe a tua vida tua família e Deus dê em dobro tudo aquilo que você deseja pra nós aí de bom né um feliz natal a todos aí um abraço salve Maria